Viva, 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 viva o rei Ei, viva o rei Ei, viva o rei É, o holodon Sexta-feira me mostra Medus for rios Festejando a liberdade Tenta esquecer O mau tempo que passou é Cantando alegre pelas ruas na cidade Viva, viva o rei Viva o rei Viva o rei É, esquece o bando E vem dançar Em homenagem ao rei Senhor do povo Rei do trombone Nossa ideia está em pé Tenta, dentro da cidade, meus corações Viva o rei Viva o rei Viva o rei Viva o rei A liberdade Tenta esquecer O mal tempo que passou é Cantando alegre Pelas ruas da cidade Ei, viva Ei, vivo rei Ei, vivo rei Ei, vivo rei Ei, vivo rei Esquece o bando Que vem dançar hoje Em homenagem ao rei Senhor do povo Rei do trubão Nossa teia cai e peta Pesta nos corações Ei, viva Ei, vivo rei 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 Ei, vivo rei